É notícia boa, né, Loares? Mais vacinas chegando, Goiânia já comemora essa semana a aplicação de mais de um milhão de doses, já tem quase 60% da população com a imunização de primeira dose e já está caminhando para 30% da população com dose, segunda dose ou vacina de dose imunica. Isso é muito bom para a questão da aplicação da vacinação. Secretário, hoje quinta-feira, o que os goianienses podem esperar em termos de vacina? Vai ter vacina onde? Como é que vai ser essa vacinação daqui para frente? As agendas, um percentual de vacinas que havia sido recebido no fim da semana passada, já foram todas disponibilizadas até a sexta-feira à tarde. Com a chegada dessas vacinas, que hoje chegaram à rede de frio do município por volta de 9 horas da manhã, a equipe técnica já está trabalhando na abertura dessas agendas. Mas já adiantamos aqui, Lulares, em primeira mão aqui para a população, que sábado nós promoveremos um dia D de vacinação. Serão vários pontos pela cidade, 37 pontos entre primeira dose e segunda dose. Nós esperamos fazer um dia de grande vacinação para contra a Covid nesse sábado. Agora, as pessoas vão ter que agendar pelo aplicativo ou vai ter o sistema drive-thru também? A expectativa é que os dois sistemas possam acontecer. Assim que essas vacinas que chegaram hoje pela manhã à rede de frio já puderem estar sendo já contabilizadas, logo em breve a agenda já estará reaberta para o sábado, para que as pessoas agendem. E, havendo a expectativa de possibilidade de doses para a abertura de drive, também será estudada a reabertura do drive. Hoje está só para a segunda dose? Como é que está a vacinação hoje, quinta-feira? Não, hoje existe vacinação de agendamento de primeira dose e as segundas doses estão por espontâneos, pontos espontâneos. Não existe a necessidade de agendamento. Isso é importante, tá, Lourdes? As pessoas precisam entender que a responsabilidade de fazer a segunda dose da vacina é muito grande. E, por isso, as agendas são... não há agenda. A demanda é espontânea. Basta a pessoa entrar no site que imuniza a gente, verificar o local mais próximo, mais adequado para aquela situação e ir lá e receber a sua segunda dose da vacina. Secretário, o senhor fez um chamamento aqui, estava fazendo um chamamento nos últimos dias para que as pessoas fossem tomar a segunda dose. O goianiense tem comparecido para tomar a segunda dose? Bom, mas aqui eu tenho que fazer o agradecimento a todos vocês da imprensa que têm nos ajudado a chamar a responsabilidade da população em tomar a segunda dose. E agradecendo essa parceria, nós podemos dizer que houve sim um incremento. Existia uma expectativa de vacinação de 87 mil pessoas, mas que, num determinado momento, nem um terço havia sido atingido. E com esse chamamento, com todo o apoio da imprensa e de todos vocês envolvidos em levar a responsabilidade à sociedade, nós conseguimos mais do que duplicar esse percentual em curto período de tempo. Mas ainda é importante entender que pessoas estão deixando de procurar a segunda dose. E isso não é bom, porque além da pessoa ficar fragilizada, ela ainda pode se expor também, expor à população, à disseminação da doença. Tem aqui telespectador perguntando, secretário, sobre vacinação para lactantes, né? Como é que está em Goiânia? A vacinação das excepcionalidades que são tratadas na questão do PNB, elas estão sendo mantidas em uma única unidade. Essa unidade que tem sido mantida é a unidade que fica no Jardim América. Mas é importante lembrar que é única e exclusivo para os profissionais de saúde, para as puérperas e para as gestantes. As lactantes não fazem parte desse grupo prioritário. Já receberam vacinas ali no passado, num entendimento da CIVI, mas que hoje não está compreendido dentro do Programa Nacional de Imunização como uma prioridade, e sim somente por faixa etária. Ou seja, elas podem tomar, mas quando chegar a faixa etária delas, né? Isso. Dentro da faixa etária, é a liberação que existe para qualquer pessoa. Nós entendemos que os grupos prioritários de maior risco, todos já foram vacinados, em sua grande maioria. Então, para avançar cada vez mais a vacinação, é necessário ir reduzindo o estado do etário. Tá aí, eu quero agradecer o senhor, o doutor Duval Pedroso, secretário municipal de saúde, que sempre fala com a gente, é através desse trabalho de informação que a gente vai fazer com que as pessoas tomem a vacina e a gente tenta se livrar o máximo possível, o mais rápido possível, dessa pandemia. Secretário, obrigado pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Luar. Então, as pessoas fiquem atentas aí que sábado será promovido um dia D de vacinação. Serão vários pontos, são 37 pontos que serão espalhados pela cidade para as pessoas receberem primeira dose e segunda dose. Obrigado.